Pode bugar Comece, mais baranda, mais baranda Porra, tem que fazer tudo Tem que fazer tudo nessa porra do time, velho É brincadeira, velho Porra, porra Tem nunca Ai Tem nunca Tem nunca Tem nunca Tem nunca Não sei Elevador With arms wide open I feel like we need to do something here Nice They smoke jump up Tyler With arms wide open 30 seconds bomb is down there's enemies there this guy wins this bro I will show you guys my ass hole Die Die okay I take it back I take it back no 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 I will not show you guys my ass hole no Bro That was really nice good man They give you 3 rounds let's go Good job And where? Activating the bomb What a round? The bomb has been planted What a round? Throw in smoke Good tactic Good tactic Defusing defensive 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 defensive? defensive 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 defensive? O que é isso? 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 Bom, planta em posição direta O que é isso? 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 Que linda, que linda, que linda Que linda, que linda Que linda, maravilha Ai velho, me aborrei ali A bula, olha o Xcode, o Xcode O Xcode, o Xcode Que isso? Que isso? Que isso? E o Xcode E o Xcode E o Xcode E a... A câmera, câmera Não, não, não Não, não O Xcode 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 Estou sentindo que a lobby De hoje está mais leve, né? O que será que mudou? Mano, a gente tirou um peso da nossa lobby Absurdo Não, mas o... Mais velho que a aparência de hoje, mano É aquela barba grande Você lembra? Cabelo grande Eu comecei com a cara de acabado Mano, aos 19 Eu meti a barba de 16 Ganhou, GG Nossa, que madura Pegou Vai ter que tirar vantagem Ué, 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 ué Black Friday? É Black Friday? É isso, mano? Caralho É Black Friday Promoção, porra Ah, não, porra É Black Friday Você joga, mano Welcome to the Clash É Black Friday É Black Friday Flash mid Can be short, Fury One more Can be mid Smoking Out mid, out mid Coming Out short, 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 short Watch out long as well Nice shot Nice shot, bro One more sidestay Damn, bro Let's go! We go overtime just to lose Let's go overtime Oh I got hit Bomb has been planted I ran down I'll kill you To win the round I give him a chance He took the chance I got a stop I will stop Eu vou pegar aqui Ele está na direita, direita Quanto é difícil é pegar um jogador abandonado? Não sei, mas eu tenho 100% 20 tickets depois da game Para esse cara Eu vi, eu vi ele a lot Eu vi ele a lot Ramp lit, bro Yeah Asian event, Asian event Or Tetris Asian, Asia Heaven, Heaven Tetris What the fuck is that call? They just got us all killed Oh my god, that has got to be the worst call I've ever seen In my life I've seen worse I was literally gonna hard clear that too Cause I felt like he was hurt Sorry, I don't mean to yell Listen Cooper I've seen some worse calls In my time Witnessing FPL So that's nothing That's nothing Just fucking Son of a fuck, dude Son of a fuck Son of a fuck Sony Sony I lost like 100 elo in one game yesterday Oh, whose fault is that? Your fault, fuck you Two There's two more Lost in universe Two more, two more Three more Three more Come with you Nice Good job Very nice Finally Too damn It's Sky Vale Not only The spielt The spielt The Bringing league The pawn The demon Small Transcrição e Legendas Pedro Negri